De repente mergulho em um sonho Estou com você Entre tantas garotas que vejo Só consigo me ligar em você Baby, é um doce facinho Que os teus olhos me fazem sentir O teu corpo seduz Entro na toa, me convida pra amar Se você está amando É tão fácil se perder Olhe nos seus olhos É tão fácil de entender Esse teu jeito Tão sexy Se você está amando É tão fácil se perder Olhe nos seus olhos É tão fácil se perder Esse teu jeito Mergulho no sonho Estou com você Baby Tantas garotas que vejo Só consigo me ligar em você Baby, é um doce facinho Que os teus olhos me fazem sentir O teu corpo seduz Entro na toa, me convida pra amar Se você está amando Se você está amando É tão fácil se perder Olhe nos seus olhos É tão fácil de entender Esse teu jeito Tão sexy de dizer É que o amor É que o amor Está em nós Se você está amando É tão fácil se perder Olhe nos seus olhos Olhe nos seus olhos É tão fácil de entender Esse teu jeito Tão sexy de dizer É que o amor Está em nós Se você está amando É tão fácil se perder É tão fácil se perder Olhe nos seus olhos É tão fácil de entender É esse teu jeito Tão sexy de dizer É que o amor É que o amor